Essa música eu acho que é Desiludido, Desiluzão do Paulo Sérgio. Perdi, não sou ninguém Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Tantas promessas de amor eu escutei Da namorada bem amada que eu sonhei Desiludiu e me perdi de uma vez Ficou com outro, me deixou não faz um mês Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Então gente, aí Ré, Lá Aí nas passagens que vocês tem aqui, ó Aí é Ré, Nó, C Os meus sonhos se esvaiam Passo, N, maior S, menor Do meu C Para o espaço Som Os meus sonhos construídos Ré, hoje todos destruídos Mi, maior Desando o pé de um fracasso Olha as passagens Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Ai Os meus sonhos destruídos Ré, hoje todos Ré, hoje todos Ré, hoje todos Ó, passo o tempo menor Vem pra C A passagem Do meu C Para o espaço Ré, hoje todos Ré, hoje todos Ré, hoje todos Ré, hoje todos Os meus sonhos construídos Ré, me Ré, destruídos Ré, dizão do pé de um fracasso Da minha vida conheci Mas quando vocês for fazer essa música Por exemplo Bem devagarinho Nossa Os meus sonhos Mas quando vocês for fazer essa música E é Do meu C Para o espaço Depois vocês vão cantar no tempo Os meus sonhos Sol construído Ré, hoje todos Dizando o pé de um fracasso Da minha vida Da minha vida conheci Desilusão Então A passagem da música é um acidente Por quê? Porque ela tá só Minha vida conheci Desilusão Gente fingida Sem amor Sem coração Fica só Ré, Lá e Sol Ré, Lá e Sol Aí É o acidente da música Que chama Chamava-se acidente Hoje em dia chama-se passagem Chama outras coisas É tanto nome que te dá Os meus sonhos Destruídos Yeah Yeah C menor Do meu C Para o espaço Faço o tempo maior Sol Meus sonhos Construídos Hoje todos Destruídos Dizando o pé de um fracasso Você não deve fazer no ritmo Você deve fazer bem lentamente Nas passagens Seja ela mais simples Que um pouco E paciência Pega a música bem devagarinho Que com certeza E muita perseverança Que vocês vão conseguir Poxa Sentir firmeza na Valmir A Valmir está tocando bem O nosso amigo Leozinho O bicho também Ele está mandando umas músicas Ele está interessado É isso aí Leozinho Se interessa Que você chega lá Roberto Silva também É um cara Interessado Entendeu? Agora nosso amigo Luciano Meu amigo Eu só fico triste Que o meu amigo Luciano Ele não quer pegar violão Não sei porquê Mas pega no violão Obrigado a todos Salve, salve Eu vou tomar grenado Eu vou pegar cola